Nós somos aqueles que sonham com um emprego de qualidade, não com o emprego da mera sobrevivência, do trabalho 12 horas por dia, com 4 horas por dia, enfiado no ônibus, como se não tivesse direito a um transporte público de qualidade. Nós somos aqueles que sonham com menos horas de trabalho. Olha, não é verdade. Não somos nós os que sonham que as mães e os pais tenham mais tempo para ficar com seus filhos. Não somos nós que sonhamos que exista equipamentos públicos para que as crianças fiquem enquanto as mulheres e os homens trabalham. Nós somos os que sonham com esse Brasil desenvolvido, com esse Brasil de justiça social e para isso, companheiras e companheiros, nós precisamos, nessas eleições, colocar mais uma vez a ideia de que o Brasil tem possibilidade de se desenvolver ou que nós chamamos de um projeto de desenvolvimento do país no centro da instituição. E aí